Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Cripto News, o programa da BNC News que te trará o melhor do mundo das criptomoedas. Meu nome é Rafael Lara e estarei com vocês aqui nos próximos 30 a 40 minutos e iremos juntos desnotificar os assuntos mais polêmicos do mercado. O tema de hoje é sobre os tokens. O valor pago pelo Paris Saint-Germain, o astro Lionel Messi, dessa semana, incluiu parte do salário em criptomoedas por meio de tokens de torcedores do time francês, o que torna o jogador argentino a ser a personalidade mais recente a ser associada às novas moedas digitais. Lá vale lembrar, o atacante de 34 anos deixou o Barcelona e assinou um contrato de dois anos com o time francês, com opção de um terceiro ano na última terça-feira. Em reportagem da Reuters, o PSG disse na quinta-feira que os tokens foram incluídos em seu, abre aspas, pacote de boas-vindas, fecha aspas, que reportagens estimam entre 29 milhões e 35 milhões de dólares. O clube não relevou a proporção de tokens no pacote, mas disse que o montante é, abre aspas, considerável, fecha aspas. Os tokens de torcedores são um tipo de criptomoeda que permite que seus portadores votem em decisões essencialmente menores relacionadas a seus clubes. Entre os que lançaram tokens neste ano estão o campeão inglês Manchester City e o italiano Milan. O Barcelona, ex-time de Messi, também lançou um token em 2020. Os tokens são cada vez mais vistos pelos clubes como uma nova fonte de renda. O site sócios.com, que fornece os tokens do PSG e outros times de elite, diz que eles já renderam quase 200 milhões de dólares para seus clubes parceiros em 2021 e o PSG já vê os lucros do acordo de Messi. Como o Bitcoin e outras moedas digitais, os tokens de torcedores podem ser trocados em casas de câmbio. Eles também compartilham com outras criptomoedas a tendência de variações de preços enormes, o que leva algumas agências reguladoras a emitir alertas sobre eles aos investidores. Mas antes da gente entender o que é a Chile, o token do PSG, vamos entender primeiro o que é token. E para isso a gente vai receber hoje aqui no Cripto News o Vinícius Fria, CEO lá do Alter Bank. Vinícius, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo aqui ao Cripto News, viu? Cara, boa noite pessoal, boa noite, todo mundo que está nos ouvindo. Consegue me ouvir bem? Está tranquilo? Consigo te ouvir perfeitamente. Você consegue me ouvir bem aqui? Tudo certo? Tudo bom? Consigo ouvir bem. Então vamos lá, bater um papo sobre tokens, bater um papo sobre criptomoeda e Bitcoin. É um mercado que cada semana tem que aprender um pouco mais, né? Exatamente, esse que é o legal aqui do Cripto News. Vinícius, é um espaço bem aberto para a gente bater um papo realmente, tentar chegar aí nas ideias. A gente conversou nas outras semanas sobre Ethereum, sobre o Bitcoin. A gente está indo desde o zero, o que é o Bitcoin, o que é o Ethereum, para as pessoas realmente entenderem. E Vinícius, de uma forma resumida, qual é a diferença do token para uma criptomoeda, para um Ethereum, um Bitcoin? É tudo a mesma coisa, não é? Como é que a gente pode diferenciar? E depois, se você puder me dar a sua opinião, se acha que o Messi fez um bom negócio em receber em criptomoeda, é parte do salário dele? Bom, a diferença de criptomoeda para token, ela é mais conceitual do que tecnológica. Então, no geral, você poderia, no limite, chamar todas de criptomoeda. Mas, foi se estiverem diferenciando o token de criptomoedas ao longo da indústria, devido à sua aplicação, né? A criptomoeda nasceu com o Bitcoin, por algum tempo foi só ele que existia. E ainda costuma-se agora chamar de criptomoeda aquelas que estão mais associadas a pagamentos, ou aquelas que também possuam uma blockchain própria. Que é o caso do Bitcoin, é o caso do Ethereum, que tem uma blockchain própria, né? E o token acabou sendo uma nomenclatura que tem sido utilizada mais quando você... Isso não é uma regra geral, né? Mas é meio que aceita dessa forma. É quando você emite numa blockchain que já existe. Então, por exemplo, existem tokens que são emitidos sobre a blockchain do Ethereum. Então, ali circulam esses tokens, né? Ou da blockchain do TILES, por exemplo, que é o caso da moeda do PSG. Então, é mais ou menos essa a diferença, né? A criptomoeda acaba, no geral, tem a blockchain própria e é usada, às vezes, para pagamento, às vezes, como investimento, reserva de valor, ou até mesmo especulação. E o token também pode ser usado para essas coisas, mas acontece que, no geral, ele não tem a blockchain própria. O que ele tem é que ele circula em uma blockchain mais estabelecida, e aí tem várias, mas a maior delas é o Ethereum. Perfeito, então, Vinícius. Lembrando aqui para a galera que está assistindo a gente aqui nessa sexta-feira, primeiramente, muito obrigado, né? Eu sei que sexta-feira é um dia um pouco complicado. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre criptomoedas, sintam-se à vontade aí para a gente realmente bater esse papo. Agora, Vinícius, vem cá, houve aí uma discussão muito grande sobre essa história do Messi receber o salário dele em criptomoedas, afinal, tem muita gente que critica criptomoedas, falam que é um mau negócio, de que não existe. Até lembro, acho que foi o Warren Buffett que falou, entre uma banana e uma criptomoeda, a banana tem o mesmo valor de uma criptomoeda. Então, você acha que o Messi aí, enfim, um multimilionário, um jogador, acho que, enfim, você acha que o Messi fez um mau negócio aí, abrindo parte do salário dele em criptomoedas? E, principalmente, você acha que o PSG fez um mau negócio, né? Porque hoje eu já estava até lendo sobre isso, acho que foi numa matéria, acho que se não me engano foi do UOL, falando sobre essa questão, porque o PSG é justamente pagando o salário do Messi em criptomoedas, do PSG mesmo, a FanToken, ele incentiva que os fãs comprem mais tokens daquela criptomoeda, ou seja, até pagando o próprio salário aí do Messi. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente, sua opinião, você acha que também pode ser uma tendência para os próximos, para o futuro aí, os grandes contratos serem com criptomoedas? Olha, é um assunto muito novo, né? É óbvio que alguém com o impacto do Messi, isso chama muita atenção. Na minha visão, ele fez um bom negócio, sim, mas só o tempo vai dizer. Até onde eu consegui entender, o que ele fez foi, na verdade, receber uma parte da luva, né? Não é tudo ainda tão claro, o PSG divulgou algumas informações, mas não completa. Até porque em futebol você tem um acordo de fireplay financeiro na Europa, que é um pouco complicado. Então, ele recebeu as luvas, né? É isso que eu consigo entender que ele recebeu, como parte da remuneração total do pacote de remuneração do Messi, né? Então, é um movimento diferente, vamos dizer assim, em termos de esporte. Já existem diversas tokens de futebol. No geral, quem faz elas é a empresa Socios.com, que também é detentora ali da blockchain da Chilis. Eles são os maiores, mas não são os únicos, né? Mas tem o PSG, tem a Juventus. E aqui no Brasil, o Atlético Mineiro fechou uma parceria com eles também recentemente para lançar lá a moeda do galo. Exatamente, o Atlético, o Corinthians. E agora, falando do Atlético, eu queria inclusive chamar a atenção para o Cruzeiro, né? Porque a Alter Bank, né? O Alter Bank, acho que firmou uma parceria, se você pode me explicar um pouco melhor, uma Cruzeiro, como se fosse uma Cruzeiro Coin, né? Que eu acho que eu estava até abrindo aqui, né? Que a pessoa pode comprar tokens do Cruzeiro e ganhar cashback em bitcoins. É o Cruzeiro Token Talentos da Toca. E eu queria te perguntar um negócio, essa questão do token de times, por exemplo, o time do Cruzeiro, né? Para quem não sabe, para quem não acompanha futebol, o time do Cruzeiro está aí numa crise bem grande, né? Ele está lá na Série B do Campeonato Brasileiro, enfim, estava perto da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, teve uma troca de técnico que foi um pouco controversa, agora o Vanderlei Luxemburgo está lá. A pessoa que comprar o token do Cruzeiro, ela vai ganhar dinheiro se o Cruzeiro, por exemplo, vencer um jogo, né? Ela vai subir de divisão ou é algo completamente diferente, como, por exemplo, funcionam aí ações, enfim, que quanto mais a gente compra, mais caro fica e vice-versa? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. O token do Cruzeiro que o Walter participou do processo de lançamento, né? A gente fez uma parceria com a startup que chama Leak, né? Que a Leak, dando apenas um resumo, é uma empresa que tem a proposta de tokenizar ativos, né? E aí eles começaram o primeiro projeto deles justamente com o token do Cruzeiro, e é o que a gente achou bem legal. E aí, como a gente conhece o pessoal lá, a gente entrou como um parceiro comercial nessa estratégia. E aí, basicamente, o token do Cruzeiro, ele difere um pouco do token do PSG, por exemplo, ou outros tokens de futebol existentes através das sócios.com. Como você mesmo explicou no começo, o do PSG, ele está mais focado ali para dar algum tipo de voto para o torcedor que adquire aquilo, em pautas minoritárias, né? Às vezes o gol da temporada, enfim, coisinhas desse gênero. E o token do Cruzeiro foi estruturado de uma maneira um pouco inovadora, porque ele está associado à base de jogadores do Cruzeiro, então não é um jogador específico, ou cinco, na verdade, é toda a base do Cruzeiro. Então, quem está comprando o token do Cruzeiro está comprando, na verdade, um negócio que é chamado mecanismo de solidariedade, tá? Assim, eu não sou especialista em futebol, tive que aprender isso durante o processo, mas basicamente é o time formador de um jogador, ele detém direitos econômicos a cada transferência daquele jogador no futuro. Então, um jogador que é revelado no Cruzeiro, vamos supor que ele é vendido para o Barcelona e depois ele sai de lá para o PSG e para outros times. Em cada venda, o Cruzeiro recebe um percentual por ser o formador do jogador. É o mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, o token dá o direito a quem comprar aquele token do Cruzeiro uma parte desse valor econômico, né? Então, o que aconteceu foi que a LIC conseguiu antecipar recursos ao Cruzeiro para ajudá-lo financeiramente e também a pessoa que compra o token vira o investidor desse mecanismo de solidariedade da base do Cruzeiro. Então, é uma iniciativa bem inovadora, assim, no Brasil, teve uma... O Vasco também fez algo parecido, tá? Então, tem essa diferença aí com os tokens da Sócios.com. Que bacana, hein? Inclusive, aí, Santos Futebol Clube, eu sou santista, ô Vinícius, e o Santos tem uma tradição enorme de base. Então, aí, o presidente Andrés Rueda, que se quiser fazer um token, viu? Eu acho que seria legal. Imagina você ter investido no Neymar quando ele estava começando. Enfim, bom, ia ser super legal, eu acredito. Bom, vamos lá. Ô Vinícius, agora indo um pouco para os assuntos de criptomoedas, a gente está vendo, nessa semana, o Bitcoin bater a casa dos 250 mil reais. Nesse momento, ele está operando em uma alta de 6,02%, literalmente 250 mil reais, renovando a máxima. Você acha que agora chegou a hora, a gente está voltando, o investidor de criptomoedas deve ter uma esperança dele voltar aos 320 mil reais, igual estava lá em janeiro e fevereiro, e depois os outros investidores caçoavam dele, caçoaram porque o Bitcoin chegou aos 110 mil reais, 120 mil reais, e agora vai voltar aos 320 mil ou você acha que ainda tem que ficar um pouco mais CCOs, essa questão da regulação aí nos outros países pode dar um certo baque? Qual a sua opinião aí sobre o Bitcoin? O mercado de criptomoedas, ele tem tido aí, nas últimas duas semanas, altas bem expressivas, novamente. O que a gente experimentou ali no início do ano, no finalzinho do ano passado até março, a gente teve um rally bem grande de alta, que o Bitcoin subiu muito, e outras criptos foram junto com ele, e depois a gente experimentou uma queda, que muitos novatos ficaram um pouco assustados, pegou um topo lá de em torno de 60 mil dólares e caiu para uma mínima de 29 mil dólares em algum momento entre maio e junho. Mas esse mercado, ele é muito doido, porque ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, passou nem três meses e a gente está novamente falando do Bitcoin em tendência de alta. Eu acho que sempre que está muito autista, o investidor deveria ter cautela. É uma frase até do Warren Buffett lá, compra é o som dos canhões, quando todo mundo está com medo e quando todo mundo está um pouco mais eufórico, você fica mais na retaguarda. Eu acredito que ainda tem muito espaço, porque essa recente alta do Bitcoin, no meu entendimento, está muito relacionada ao processo de inflação no mundo todo, e principalmente do americano, que é quem dita mais os termos do preço do Bitcoin. Então teve pacotes, na pandemia teve muita emissão de moeda e agora teve um pacote do Biden de mais de um trilhão de dólares para a infraestrutura e assim, o Bitcoin tem uma tese que ele preserva valor. É uma tese que alguns CEOs de empresas têm defendido desde o ano passado, da MicroStrategy, o Elon Musk comprou essa tese também e assim, o Bitcoin, ele é que meio essa, pela sua característica, ele tende a preservar valor, então acho que é o que está acontecendo é isso, ele retomando ali uma confiança de que talvez vale a pena você ter Bitcoin no portfólio e não apenas dólares. E aí os impactos para quem está no Brasil são ainda piores, porque aí a gente tem uma dupla alçada, você comentou dos preços em reais, a gente tem que entender que no Brasil você vai ter uma turbulência política começando, que vai durar até as eleições, e aí não estou entrando no mérito de qual político, mas sempre tem turbulência, então isso impacta no câmbio, e para cima ou para baixo, então o preço do Bitcoin pode oscilar ainda mais nessa conjuntura de você não saber para onde o dólar vai. É claro, agora o Vinicius, antes da gente ir para o assunto de atenção, só agora às 6h25, acho que a gente já tem mais uns 10 minutos, 10, 15 minutos de conversa, ainda tem bastante tempo, quem quiser ter pergunta, manda a bala aí. Vinicius, antes da gente ir sobre os assuntos do Walter Bank, que eu ainda tenho algumas perguntas sobre isso, eu queria te perguntar sobre o Ethereum, qual é a sua visão sobre o Ethereum, esse Ethereum que está voltando às suas máximas históricas, ele está aos 3.268 dólares nesse momento, subindo 6,57%, e tem vários bancos que falam que o Ethereum vai bater o Bitcoin, qual é a sua opinião sobre isso? Porque se o Ethereum for bater o Bitcoin, o Bitcoin hoje está com 44 mil dólares, se eu não me engano, o valor dele, acho que é 50 mil dólares, enfim, um negócio que estava custando 3 mil, o outro estava ganhando 50 mil dólares, então, poxa vida, eu vou vender minha casa, comprar Ethereum, tudo Ethereum, porque eu não vou ter subido 15 vezes, 10, 10, 15 vezes, enfim, o que você acha sobre o assunto? Você acha que o Ethereum vai bater aí, a casa dos 50 mil dólares, mesmo, 45 mil dólares e passar o Bitcoin? Eu acho que essa, eu acho que quando alguns bancos falam isso, alguns analistas falam isso, entendo eu que eles estão falando mais de valor de mercado, e hoje o Ethereum vale ali já um terço de valor de mercado do Bitcoin, quando você pegar todas as moedas em circulação do Ethereum versus o preço dele, que é 3 mil dólares e pouco, 3.200 dólares, ele já vale em valor de mercado um terço do Bitcoin, então, alguns analistas projetam que ele pode passar o valor de mercado do Bitcoin, aí é uma tese um pouco questionável, pessoas mais maximalistas ou puristas acham que não, outras entendem que sim, que ele tem espaço para superar o Bitcoin. Eu acredito que as últimas novidades do mercado cripto, aí eu estou falando de mais de um ano de novidades, todas vieram com o Ethereum, teve uma onda muito forte ali das finanças descentralizadas, que ainda é um assunto novo, mas começou ano passado, que veio do Ethereum, começou através dele, isso causou um impacto gigante nas taxas do Ethereum, ficou muito caro transacionar com o Ethereum, e também logo em sequência veio os NFTs, que são ali os ativos não fungíveis, também em cima da blockchain do Ethereum. Isso acontece muito porque o Ethereum ele é diferente do Bitcoin, ele tem outras possibilidades que a gente ainda nem conhece, a gente está conhecendo, as pessoas estão explorando e estão testando ele ao máximo para ver o que dá para construir e o que faz sentido para o mundo. dado que as taxas dele ficaram muito caras e aí recentemente ele teve uma atualização, que é chamado de hard fork, um termo técnico, que tentou ali, simplificando bem, tentou baratear as taxas, eu acho que está conseguindo um pouquinho, mas é para uma mudança até maior, que vai ser o Ethereum 2.0, que vai mudar o jeito que o Ethereum faz a mineração. Então, resumindo bastante, hoje o Ethereum, não só o Ethereum, o Bitcoin usa um mecanismo chamado de prova de trabalho, que consome energia, é questionado por alguns ambientalistas e tudo mais, e ele vai passar a ser proof of stake o que é mais saudável para o mundo em termos ambientais. Então, o Ethereum, quem quer se expor no mercado, acho que não precisa apostar de um lado no outro, compra as duas coisas, você não tem como saber qual vai ser maior, acho que o Ethereum tem um potencial maior de valorização, mas também, sempre que há mais potencial, há mais riscos, acho que o investidor tem que pesar isso. O Bitcoin é um pouquinho mais consolidado já. Perfeito. Agora, Vinícius, eu queria te perguntar sobre o Alter Bank, o Alter Bank, inclusive, parabéns, o Alter Bank é um grande sucesso aqui no Brasil, e o investidor, o que ele pode esperar do segundo semestre para o Alter Bank? Tem alguma novidade que você pode contar para a galera aqui ligada no Crypto News? isso que é CEO, fundador do Alter Bank, como é que você está vendo esse segundo semestre aí? Tem alguma coisa que você pode soltar para a gente aí? Sim, tem algumas coisas que eu posso falar, outras não tanto, porque recentemente, isso é público, o Alter foi adquirido pelo Melius, que é uma empresa listada na Bolsa Brasileira, então agora a gente vai fazer parte ali do grupo Cash3, e ali somos, se não me engano, a primeira empresa aí na B3, que participa de um grupo que tem exposição a criptomoedas diretamente, então isso é uma grande novidade, e a partir de agora a gente vai estar ali dentro do grupo construindo soluções para o grupo Cash3 como um todo, acho que vai dar muito potencial para o Alter e para o nosso futuro, mas fora isso eu não posso abrir muita coisa, porque existe ali uma estratégia de divulgação de resultados e tudo mais, que está inclusive em fase agora, a gente não pode falar mais do que isso, mas isso é uma novidade que foi publicada em fato relevante, tanto está todo mundo sabendo no mercado. Mas o Alter, assim, continua, a gente vai estar entregando ali, a nossa proposta é entregar uma boa experiência, usabilidade para o iniciante, então é um dos lugares no meu entendimento mais fáceis da pessoa adquirir Bitcoin, comprar Bitcoin, utilizá-lo, a gente tem o cartão de débito para a pessoa usar, tem o Pix que ela pode mandar para amigos, então a gente faz uma conexão entre o mundo de criptomoedas e o mundo do blockchain, a nossa ideia é fazer essa simplificação e tornar todos esses termos que eu falei aqui, que tem vários super complexos, para quem está ouvindo pela primeira vez, é mais simples, essa é a proposta. Perfeito, então Vinícius, bom, inclusive, vocês citam muito bem, tem muitos termos complexos aqui, então sinta-se sempre à vontade para voltar aqui mais vezes no Cripto News, a nossa ideia é justamente criar essa roda de conversa aqui para a gente conseguir entender junto todos esses termos, o que é blockchain, o que é mineração, o que é Bitcoin, o que é Ethereum, a gente vai desde o básico até as polêmicas da semana, como por exemplo o Messi ganhar parte do salário dele em criptomoedas, então galera, que inclusive tiver alguma dúvida sobre as coisas que ouviram aqui, vocês podem entrar na playlist aqui do Cripto News, que está tudo disponível lá, desde o que é Bitcoin, o que é mineração, o que é blockchain, Ethereum, inclusive o Rui das Neves falou aqui dia 18 o novo ETF de Ethereum da B3, o Et11 da Rashidex, exatamente isso, inclusive o Samir Kerbaje da Rashidex que falou aqui em primeira mão sobre a criação desse ETF, então quem estava de olho aqui no Cripto News soube que esse ETF também vai estrear aí na bolsa. Vinícius, queria muito agradecer sua participação, sempre seja muito bem-vindo aqui à BMC, não só ao Cripto News, mas como toda a grade de programação da BMC, está certo? Muito obrigado pelo espaço, Rafael, eu acho que o trabalho que vocês fazem é primoroso nessa parte de divulgação das notícias do mercado, acho que as pessoas não precisam se assustar, é um mercado que em constante evolução, eu estou todo dia aprendendo, eu não sei tudo, então assim, é um mercado que tem novidade todo dia e ele é 24 horas, ele é muito dinâmico, então é muito legal bater esse papo com você sobre isso. Muito obrigado, eu que lhe agradeço, e o Vinícius, seja sempre novamente muito bem-vindo, sempre à vontade aqui, a casa está de portas abertas para você e para todo mundo aí do Alto Airbank. E bom, gente, vamos agora encerrando aqui o Cripto News nessa sexta-feira, espero que tenham gostado aí, um bom fim de semana para vocês aí, eu vou aproveitar o meu, se quiser para a minha família, tudo bonitinho, tá certo? Na segunda-feira a gente se vê e agora eu vou lá para a live de fechamento de mercado com o grande Alex André lá no nosso Instagram, então você que quer ver a live do Patinho Feio, das ações que estão fora do radar e que mais destacaram hoje, tanto para cima quanto para baixo, liga lá no Instagram da Bênis News, a gente vai estar lá junto numa live bastante descontraída. Meu nome é Rafael Lara e te espero novamente na segunda-feira aqui na Bênis News. Boa noite e até mais. Tchau, tchau!